São Paulo vou te apresentando essa coleção dos lindos barcos da aventura, especialmente essa 30 pés da V300 em duas versões. Essa crossover, aquela Day Cruiser, vamos começar conhecendo essa. V300 é um casco que tem uma ampla boca, que vai proporcionar ótimo desempenho no mar, mas também esse aproveitamento incrível em todos os espaços. Esse barco tem uma ampla plataforma de popa, que é integrada no casco, não é algo parafusado. Este modelo aqui, crossover, tem esse fantástico móvel gourmet com churrasqueira a carvão e uma pia com água pressurizada nesse posicionamento. E uma vantagem é que você tem a entrada do cockpit por aqui e a caixa térmica, a caixa de gelo está aqui desse lado, também com a lixeira. Este modelo aqui pode ter teto rígido, como é aquela ali, opcionalmente, e também essa capota que é conversível, então ela recolhe inteira aqui na targa. Então dá para ver toda essa amplitude, esse volume que tem aqui, esse ótimo pé direito sob a capota. Barco pra, essa crossover, ela é para 16 passageiros, é uma galera que dá para você levar a bordo. Então tem bastante sofá para todo mundo se acomodar aqui. Este bem longo aqui, a Boreste. Um ali para duas, três pessoas, mas esse individual aqui, vamos ver nessa parte aqui do living room, aqui do cockpit, todo mundo pode se acomodar com muito conforto. E ainda tem mais esse outro sofá aqui, em cima da cabine a meia-anal, então acaba sendo bem conveniente também para interagir com o piloto e curtir bastante o barco. E aqui o posto de comando é duplo, então o piloto e copiloto vão poder se divertir bastante durante a navegação, mas também na curtição. E claro que esse assento, ele é posicionado aqui para poder conduzir o barco em pé. Mas a grande jogada deste modelo aqui está na proa. Através aqui do parabrisa, que tem essa abertura, essa ótima passagem que inclusive é iluminada com luzes de cortesia para você poder se locomover também durante a noite. Um verdadeiro lounge, algo que você só encontrava em iates, você está vendo aqui numa 30 pés, ou seja, essa parte aqui da proa, ela é mais baixa, porque tem um sofá virado a ré, inclusive interessante observar o tecido é muito bem acabado, várias opções de cores, e um segundo sofá aqui virado avante, para três pessoas se sentarem, inclusive tem encosto de cabeça e tudo mais, então é muito legal aqui, até para você navegar, não só para curtir com o barco parado, essa mesinha aqui é removível, inclusive algo tão inteligente que já tem o suporte da própria mesinha que fica aqui sob o assento. E vejam só, além de confortável, é muito seguro, porque você está protegido aqui pela murada, inclusive a borda é acolchoada, então todo mundo fica muito bem acomodado, inclusive com o barco em deslocamento, além de ser um charme, uma curtição ficar nessa parte aqui do barco. Conhecendo a cabine que tem essa porta de correr com uma trava de segurança, um pé direito bem adequado para o tamanho do barco, simulando aqui a entrada da cabine, que tem esse rebaixo, é para andar mais pé direito, tem aí a lixeira, a cristaleira, a cozinha, aqui o controle do sistema de som, uma vigia ali para a ventilação interna, e essa ampla cama dupla de casal aqui, ameanal por toda a boca do barco, que tem bastante largura, altura. E a lancha conta também com um ótimo toalete super completo aqui, bem espaçoso também, com água pressurizada, tem aqui o vaso sanitário, armários, pia, e uma solução muito bacana, que esse aqui é o chuveiro para você usar na pia, mas também pode ser pendurado aqui para você tomar o seu banho. Ventura V300, modelo crossovers, que tem a pro aberta e todo esse layout muito bacana, para 16 pessoas poderem curtir um passeio sensacional, e duas poderem passar a noite ali na cama a meia-nal. Eu posso garantir para vocês que o desempenho desse barco é surpreendente. Quem imagina que com tanto conforto, ela entrega tanta performance no mar, além de ser muito valente em qualquer condição das ondas. Então foi muito bacana compartilhar isso aqui com vocês, mas o habitat desse barco não é aqui, o São Paulo Boat Show está em qualquer água que você quiser colocar esta V300 para navegar, afinal, a vida é uma grande aventura.